E hoje a gente fez uma colheita de maracujá, olha só gente o tanto de maracujá que eu peguei E a gente arrancou umas mandiocas também, macaxeira né, pra fazer um bolo, pra cozinhar, pra fritar E eu vou cozinhar ela e já já vou descascar e vou tirar as polpa desse maracujá pra gente fazer um suco Olha só o tamanho dela, pessoal, ela foi colhida hoje, tá bem fresquinha E olha só minha gente, eu descasquei aqui toda a macaxeira Eu já ralei a minha mandioca, macaxeira e pinho, não sei como é conhecido na região de vocês E eu vou colocar aqui uma pitada de sal e vou mostrar os ingredientes que eu vou usar no nosso bolo Aqui eu tenho dois cocos bem picadinhos, três ovos, vou usar duas colheres bem cheias de manteiga Um copo de açúcar de 250 ml, uma caixa de creme de leite a gosto Vamos colocar tudo no liquidificador Coloquei aqui o ovo, a manteiga, o açúcar Vou colocar 100 ml de óleo E vamos bater por dois minutinhos Bate aqui os meus ingredientes, pessoal, agora a gente vai despejar na massa Vamos colocar aqui todo esse líquido Vocês viram que eu não tô usando leite, pessoal Se vocês quiserem usar leite, pode usar 200 ml de leite, 100 ml Dependendo do tanto da massa que você for fazer o bolo Aqui eu tenho mais de dois quilos de massa ralada Aí é que eu venho e mexo aqui, ó Você pode colocar mais ovo também Eu coloquei só três ovos porque era o que eu tinha Misturar bem, não precisa colocar farinha de trigo Só se você quiser também Pode usar mais manteiga Eu usei o ingrediente a quantidade e a gosto Se vocês quiserem colocar mais açúcar Vocês gostam de um bolo mais docinho Você coloca mais açúcar Com o bolo de mandioca, ele pega bastante açúcar Então, mesmo você fazendo ele bem docinho Às vezes ele assa, né? Porque ele rende bastante, ele incha Vou colocar aqui, pessoal Uma colher de fermento em pó Pra bolo E vou mexer novamente Até desmanchar Que é o por último que eu coloque ao fermento Agora a gente vai colocar aqui na nossa forma Essa forma, ela é grande Eu despejo aqui, ó E aí espalho bem aqui Se você tiver queijo também, pessoal Pode colocar Coloquei toda a massa aqui, pessoal Agora a gente vai levar pro forno A 200 graus Tem que tá bem quente o forno Quando você for colocar E quando estiver pronto Eu mostro aqui pra vocês O resultado do nosso bolo de macaxeira Pessoal, e o nosso bolo ficou pronto E olha só A belezura que ficou Fica uma delícia, pessoal Se vocês quiserem polvilhar um pouco de açúcar em cima Ele fica assim, ó Brilhoso Olha a beleza que ficou esse bolo E aí E aí E aí E aí